Fala galera, tudo certo aí? Eu tô aqui com o Cláudio, psicólogo da Team Liquid. Tudo bom, hein? Tranquilão? Então, a gente vai bater um papo aqui. Eu tô trazendo o Cláudio pra gente fazer alguns vídeos aqui no canal, né? A gente vai falar principalmente sobre entrar nessa parte mais psicológica dos esportes, o que passa na cabeça dos jogadores e tudo mais. Então, é muito importante que você comente, fala o que você achou desse vídeo, então já vai deixando o like aí e tudo mais, beleza? O tema desse vídeo vai ser uma parada que muita gente fala muito, é um negócio que o pessoal mais fala, ego de pro player, né? Sempre tem assunto, a gente vai mal no Mundial, ah, não sei o que, o problema é ego dos jogadores brasileiros. Essa palavra ego é muito utilizada, então vamos falar aí com um cara que já ganhou, tem algum CBLOLs na carreira aí? CBLOL, será que eu posso falar assim? Tem três CBLOLs, um Mundial, um segundo lugar no mundo aí de PUBG também, que eu tô ganhando lá. Ah, caramba! Esse time não era brasileiro não, né? Não, não, não. Cara, é um finlandês, um inglês, tem um mix ali, assim. Legal, da Team Liquid também. Da Team Liquid, beleza? Vamos lá, Cláudio. Cara, ego de pro player, né? A primeira pergunta que a gente tem que falar. O que é ego? Cara, então, eu acho que confunde muita coisa, né? Porque se a gente for ver a estrutura criada, a ego, né? Ela teria três instâncias que seria o id, o ego e o super ego. Só que o que acaba afetando muito a gente e é o funcionamento que eu acho que é importante a gente olhar, né? É o que a gente fala do ego inflado, né? Porque todo mundo tem um processo de começar a se achar mais conforme as coisas vão dar certo, né? Então, a coisa funciona mais ou menos assim, né? A vida tá tudo bem, tá tranquila, você vai vivendo, vai acontecendo as coisas e nisso as coisas vão dando certo na sua vida. E aí, você vai tendo uma reafirmação pra você mesmo que fala assim, caralho, eu sou foda, né? E aí, assim, isso vai escalando. Quando isso chega num auge, que a gente fala assim, né? Que, então, tá inflando o seu ego, quando isso chega num auge, a gente começa a cometer uma coisa que chama, assim, algumas coisas que chamam ato heróico, né? E o ato heróico entra muito naquela coisa do subestimar o adversário. Ah, esse time aí é ruim, né? Esse cara aí, pô, o cara é um bosta, né? Pode falar palavrão, né? Tá de boa. Então, assim, e aí, nisso você vai abrindo brechas pra vida te dar uma rasteira. E aí você toma uma rasteira da vida, né? E aí que entra as autossabotagens nesse funcionamento de ego inflado, que caga tudo e você vai pro fundo do poço. E aí, assim, cara, a coisa começa a dingular e fica ruim. E isso acontece em diversas instâncias. A gente consegue ver, né? E aí, pegando o LOL, que é mais popular, por exemplo, você vai vendo aquele cara, às vezes, o cara tá 5-0, ele tá, meu, mandando ver no jogo, e aí ele começa a achar que ele, sabe aquela síndrome do Highlander, assim, né? Ele é imortal, ele começa a pular no meio de todo mundo e morre perto de jogo, né? E aí, uma coisa bem assim, né? Um primeiro estágio do ego é a negação, né? Dessa coisa. Então, assim, ele começa a pular os outros. Não, mas olha meu freg, olha como eu tava bom, reconheça o meu poder, né? Tudo isso é um funcionamento que acontece com todo mundo que esse ego vai inflando. Isso não é nem algo que só acontece lá no cenário competitivo, né? Você mesmo, a gente mesmo jogando solo kill, a gente deixa... Eu acho que é bem o que você falou, às vezes tudo vai dando certo. Então, você matou o cara, tá tão de boa, você tá matando todo mundo, então dá esse relaxamento. E aí você deixa o ego acabar, como é que eu posso falar? Você subestimar o seu adversário, né? E esse é o problema. Você bota tudo a perder, né? O problema é, você bota tudo a perder. Então, principalmente quando você tem ou jogadores muito bons, né? Ou as coisas começam a caminhar de um jeito muito positivo, né? É um dos momentos que a gente precisa tomar mais cuidado. Porque se você não tiver esse poder de reavaliação, você se auto-sabota e põe tudo a perder, né? Então, isso acontece com todo mundo, isso acontece na parte de games, na parte financeira, isso acontece na parte de relacionamentos, né? Sabe assim, às vezes tá tudo bem na vida, mas assim, você vai lá e precisa, tipo, fazer alguma coisa pra gerar um tormento ali na sua vida, entendeu? Então, é importante você auto-avaliar. Então, como é que tá isso, né? Como é que tá funcionando isso em mim? Porque se você consegue prestar atenção nisso e manter uns certos freios, né? Você se consegue manter no topo por mais tempo. E agora falando assim, um pouquinho mais a parte não dentro de jogo, né? Que esse exemplo que você usou foi muito bom pra gente ver dentro de jogo como o ego pode acabar fazendo um jogador bom até se ferrar e entregar uma partida. Agora, e o ego do jogador foda de jogo? Vamos supor aquele jogador que ele tá com o ego inflado, pegar um caso aqui, um jogador que ele tá ganhando tudo no CBLOL, por exemplo, o CBLOL tá fácil pra ele e ele acaba acreditando, sei lá, que tudo é fácil demais, ele começa a treinar menos, ou ele começa a querer, sei lá, começa a achar que ele não precisa de treinar tanto. Você acha que pode rolar isso também? Acontece, acontece bastante, né? Principalmente assim, de às vezes não querer fazer situações obrigatórias, né? Porque grande parte da evolução se dá pela repetição. Não tem como você ser bom por muito tempo em uma coisa que você não pratica, né? Então, tem outras coisas que, assim, até de rotina, que às vezes não são tão legais de você fazer, a pessoa vai cada vez fazendo menos, ela acredita então que ela não precisa às vezes fazer um preparo antes, então ela vai ficando mais relaxada mesmo, né? E outra coisa que acontece muito, né? É de colocar em momentos de impulso falar coisas, assim, Twitter, Facebook e tudo mais, de maneira que acaba prejudicando a carreira dele. E às vezes não é nem um comentário, ah, super elaborado, pensado, foi uma coisa que, assim, guiado na emoção, né? Então, nessa coisa, às vezes, da raiva ou... Porque o funcionamento do ego, ele potencializa essas sensações na gente, de que eu sou melhor e ele é ruim, isso não acontece por culpa, então a gente distribuir essa culpabilização, apontar dedos, né? E aí, se você não avalia bem a situação, isso volta te derrubando legal, cara. Se a gente pegar alguns casos, assim, de jogador brasileiro, por exemplo, jogador do CBLOL xingando o fã, por exemplo, no Twitter, às vezes o fã fala alguma coisa e o jogador vai lá e xinga de volta, eu acho que a maioria das vezes que ocorreu isso foi com um jogador que tinha sido campeão naquele momento, por exemplo, sabe? Um jogador que foi campeão um mês atrás e jogou mal no Mundial, no MSI, um jogador que foi campeão há três meses atrás. Então, é o que você falou também, às vezes o jogador realmente, né? Ele acaba deixando se levar um pouquinho e acaba, às vezes, como é que eu posso falar, descarregando tudo no tweet mesmo, alguma coisa assim, né? E não só o jogador, né? A gente até que assiste também, né? Então, grande parte, assim, dessa... Do julgar que a gente tem, né? De falar assim, ah, esse cara não correspondeu às minhas expectativas e tal, e eu queira lá, assim, tem a ver com o nosso ego também, né? Então, é legal essa reavaliação. E o que é importante falar, né? O ego inflado, ele não funciona só no lado de... Dessa coisa, ah, sou foda, tô ponendo e tô com tudo. Ele também funciona naquele outro lado, né? Então, o outro lado dele nada mais é do que, às vezes, aquelas manipulações que a gente faz pra conseguir também certo reconhecimento, né? Então, quando você vê comentários assim, não, eu sou muito ruim, eu sou horrível, de um jogador que é excelente, assim, né? Que o cara é, sei lá, top 3 Brasil, assim, nada mais é também do que um funcionamento de ego, buscando, assim, aquela coisa, não, você não é isso, você é muito bom, quem der a eu ser ruim assim, né? Ou quando você posta aquela foto e fala assim, nossa, olha como eu sou feia, sabe, né? Pra vir aqui... Mas é, cara, é funcionamento de manipulação de ego pro outro lado, né? Vou apagar. Beleza. E, assim, outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar também, falando ainda nessa pauta aí de ego e tudo mais. Tem até uma frase mais clássica, né? Que quanto maior a altura, maior o tombo. É verdade. Então, alguns jogadores, assim, que ele tá com o ego mais inflado, por exemplo, o jogador tá se achando muito confiante, né? Tá com autoestima lá em cima, tá... Pô, vou ganhar tudo, sou o melhor desse jogo, vou ser um cara que vai entrar pra história disso. E, do nada, ele perde, toma uma surra de alguém, de um adversário que ele não imaginava. Um cara que tá, assim, a chance dele se quebrar, sabe? Você acha que é mais fácil? É, eu acho que é importante a gente pontuar, assim, a diferença entre confiança e ego inflado, tá? Ah, entendi. Então, assim, quando você tá confiante, você tem clareza das suas habilidades, você tem clareza da sua visão de jogo, você tem clareza da maneira que você consegue se organizar. E, muitas vezes, você vai olhar e falar assim, olha, a maneira que a gente se organiza é melhor que esses caras, né? Isso é diferente de, às vezes, você subestimar e dar espaço, né? Você pode entrar confiante, fazer tudo certinho que você tem que colocar, sem dar espaço, sem deixar vir esse relaxamento que te derrubaria, né? São duas coisas diferentes, né? São, são duas coisas diferentes. E é muito comum confundir. Você pode ser confiante e não subestimar o seu adversário. Exatamente. Entendi. Uma das coisas que eu falava até com as equipes, né, que eu atuei, né, que era... Saiba que você é melhor que o cara, né? Mas, assim, coloque isso em ações. Porque se você, de fato, for melhor que ele, não é você falando que vai assim, se você acabar o jogo em 12 minutos, 18 minutos, assim, você prova isso, né? Eu não quero ouvir você falando isso. Me prova com ações. Se você provar com ações, cara, beleza. Você é melhor, né? E isso, isso deixa de ficar nessa... Nesse, nesse ponto de você abrir essas brechas. Que o problema dessa, de você ir assim, ah, não, eu sou super, super melhor aqui, então eu vou jogar com uma mão para trás, sabe? Sim, sim. E aí você vai, perde campeonato, é eliminado, seu time é rebaixado, e aí você fala, cara, o que aconteceu? É, e tipo, eu já conversei com alguns jogadores, por exemplo, assim, jogando, tá no seu áudio e tudo mais, e eu pergunto pro cara, às vezes, você acha que são melhores na sua posição, alguma coisa assim? Tem alguns que viram e falam, ah, eu ganhei tal coisa, tal coisa, então eu sou melhor. O próprio Ning falou comigo, assim, na minha saia, ele falou, ah, eu sou o melhor jogador do mundo, eu ganhei o mundial, não ganhei, então eu sou o melhor. Ele falou assim. E tem alguns, por exemplo, já virei o cara e falou, ah, eu sempre tento imaginar que eu sou o melhor, mas ao mesmo tempo que eu posso deixar de ser o melhor amanhã. Alguma coisa assim. Você acha que, às vezes, um mindset, assim, do cara realmente que é o melhor. Se o cara não for o melhor, ele não pode botar na cabeça dele que ele é o melhor. Não sei. Falando assim. Qual que é o ponto, né? A gente pode, às vezes, cair em muitas armadilhas. O difícil de a gente colocar isso é que não tem, assim, o jeito, não tem o certo e o errado. Tem o que funciona pra esse cara. Porque tem gente que consegue, assim, cara, eu sou o melhor, então eu treino baseado em mim e eu vou melhorando a partir de mim. E tem um outro cara que, às vezes, é aquela coisa, eu peguei o top 1, opa, eu relaxei. Cara, eu já sou o melhor. Só que, assim, tem alguém nas suas costas lá ralando. Então, se você fala assim, ok, atualmente eu ganhei isso e tal, mas eu sei que tem gente nas minhas costas correndo atrás e eu não posso relaxar. Porque, se a gente for pegar, teoricamente, existe até um conceito que chama, assim, pausa após reforço. Todo mundo rala pra conquistar alguma coisa. E, geralmente, quando você consegue aquilo, a tendência do seu corpo é reduzir a energia que você bota naquilo. Então, quando você trabalha com uma competição, isso não pode chegar, assim, e acabar ali. E isso vem automaticamente, até um funcionamento, eu diria que, biológico. Mecanismo de defesa, assim. É, porque o seu corpo, ele em si, ele é feito pra sobreviver, ele não é feito pra prosperar. Então, sempre que o seu corpo quiser, tudo que ele vai pedir pra você é sempre pra você relaxar, pra você não fazer, ai, preguiça, acordar cedo, ah, não, não, sabe? Então, assim, você nunca vai querer se esforçar. Todo mundo é naturalmente preguiçoso. Só que isso também é um funcionamento. Se você só se entregar a isso, assim, você não vai conquistando. Então, e quando você conquista e se entrega a isso, você vai perder o local que você conquistou. Beleza. Então, assim, pra gente finalizar, você diria que, por exemplo, acho interessante que você falou um negócio que eu fiquei surpreso até a diferença entre ego e confiança. O ideal é o jogador ser confiante, mas não ter o ego inflado, né? Não, o ideal, assim, é você perceber que seu ego tá inflando e você não se deixar levar por ele. E aí, a gente entra na importância do acompanhamento que a gente faz psicológico das equipes, de você perceber o seu funcionamento, de você ter esse autoconhecimento e você ver quais são essas suas sabotagens, porque você pode, às vezes, fazer o seu ano inteiro, botar seu ano inteiro a perder por conta de uma... de uma sensação. Sim, sim. E de deixar relaxar, de não levar tanto a sério e de não querer, às vezes, finalizar por essa sensação, né? De ego inflado. Legal. E eu acho que, assim, todos nós, assim, dependendo da sua profissão, o que você faz, a gente já teve momentos que você sente realmente... A gente acaba se achando um pouco mais, tem que tomar cuidado com isso, né? Tá caramba, cara. E é aquela coisa, né? Porque se a gente se deixa isso, você se prejudica, né? E aí você acaba tendo aquele choque de realidade, você fala assim, putz, cara, não acredito que eu estava com essa visão, né? E aí, assim, negação, negação, aquela sensação ruim, fundo do poço, bosta de autoestima, caga tudo. É isso aí, pessoal. Esse é o Claudio. A gente vai estar trazendo outros vídeos nesse estilo, assim. Então, eu preciso que você comente aí, né? O que você acha, qual o assunto que você acha legal a gente debater aqui, né? A gente tem aqui o Claudio aqui pra poder trocar ideia. Então, comenta aí, beleza? Comenta, pergunta, tamo aí, gente. E, ó, o Claudio, ele tá fazendo bastante conteúdo sobre esse assunto nas redes sociais dele também. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Segue o Claudio lá. Ele tá fazendo bastante conteúdo, principalmente você também que é estudante de psicologia. Tem uma parada legal, né? Que é o seu grupo lá, né? Sim, tem um... Não só pra estudantes de psicologia, mas qualquer pessoa que se interesse por psicologia do esportes ou desenvolvimento de atletas, né? De esportes, tem um grupo no Facebook, é um grupo de estudos, que é estudos em psicologia do esportes. Entra lá, é bem-vindo pra todo mundo, material gratuito, só vai. Show. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, comenta, sugestão pros próximos vídeos, se inscreva no canal do Mais Esportes. Obrigadão, Claudio. Valeu. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então, se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS, por aí vai. Então, se você tiver mais de 8 anos, já entra aí no link que tá na descrição desse vídeo e com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí e também ativa aquele sininho pra você ficar por dentro de tudo que rola no universo dos esportes. E aí Se inscreva no canal.